É isso aí galera, bem-vindos à Queda Livre do Paraquedismo, hoje é sábado, tô com uma moça aqui que é reincidente, cadê ela? Já saltou de paraquedas e veio de novo, ela fugiu, na verdade ela tá fugindo de mim que parece? Eu não tô fugindo, e aí tudo bem? Tudo bem! Voltou? Voltei. Voltou porque é chato né? Voltei porque era. É chato pra caramba esse negócio. É legal gente, é muito bom. Trouxe uma turma. Trouxe uma turma agora, pessoal da faculdade da Ju, família de trabalho, Flávia, Tói, Tati, tudo aí. Aqui ó, dá um tchauzinho, pode embarcar. I am chosen, I am free. I am living for eternity. I am free now forever. You picked me up, turn me around. You set my feet on a solid ground. Yours now forever. Puta que pariu! Puta que pariu! Oi, tudo bem bom! Parabéns! 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 Muito chato esse negócio de paraquedas, gente, fala a verdade. Gente, mais um! Mais um! Vai ser o terceiro? Não! Isso mesmo, viu? Isso aqui vai acabar virando paraquedinho com a hora. Delícia, gente! Delícia! Já vem com a família, agora vem com os amigos. Vamos aí! Quero ver a próxima turma que a gente vai ter, hein? Vou montar mais um. Mais um grupo. É isso aí. Não vai ficar em casa vendo YouTube, né? Tem que saltar uma vezinha, não é? É verdade, galera. Vem aí, vai para Pedaliz. Parabéns! Beijo! Obrigada! Obrigada! Obrigada!